Esta corisão envolvendo um veículo Gol foi na avenida Tupi, em frente ao posto Amigão, no Anel Central de Pato Branco. A motobis corrigiu com o veículo e era conduzido por uma mulher que foi atendida pelo SAMU e encaminhada a UPA com ferimentos leves. A polícia militar e o Depatran estiveram no local orientando o trânsito até a retirada da motobis na pista de rolamento. Danos materiais da moto, o condutor e o carro não foram identificados, sabendo que foi um Gol por pessoas que viram o acidente.